Neste livro completo, inteligente e bem trabalhado, a renomada psicoterapeuta Filipe Aperi revela o que realmente importa e quais comportamentos evitar a cartilha essencial para a paz. Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano perfeito, Filipe Aperi oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Sem julgamentos e regras, Aperi ensina. Entender como sua própria criação afeta sua relação com seus filhos. Aceitar que irá cometer erros e entender o que pode fazer a respeito deles. Dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos. Lidar com os próprios sentimentos, assim como os de seus filhos. Entender o que comportamentos diferentes comunicam. Repleto de conselhos sábios, este é um livro que todos os pais vão desejar ler e cada filho gostará que seus pais tenham lido.